Música Eu preciso de Jesus Já no perigo me guardar De que eu vou brilhar Se preciso Todo dia precisa Sempre está pronto Pra julgar Em Jesus Vou descansar Se preciso Eu preciso perfeitar No temor e na missão Consolando o coração Alegria Meu Jesus É tão fiel Que ao meu lado Me cargará Ele me concederá De que eu vou brilhar E a nossa vontade Jesus Jesus Cristo É prestar No temor e na missão Consolando o coração Sua alegria Meu Jesus É tão fiel Que ao meu lado Me cargará Ele me concederá Me cargará Me cargará E a nossa vontade Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso